Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, eu não com mais vídeo pra vocês e dessa vez galera, o vídeo não é de Rocket League. Mano, eu tô jogando Fortnite, olha que jogo do ar, esse jogo é gratuito. E mano, acho que muitos de vocês já conhecem, porque esse jogo já ficou famoso, mano, do nada, tá ligado? Eu sei lá, eu jogo ele faz uma semana, eu sou bem nube ainda no joguinho, mano. Vou jogar aqui uma solo, tentar ficar pelo menos entre os 10 melhores. Eu só tenho uma vitória solo nesse jogo até agora. Mano, vamos tentar buscar alguma coisa, mano, é só pra mudar um pouco o jogo, né? Vou jogar aqui um Fortnitezinho, não sei se vocês gostam desse jogo. Se vocês gostarem de ver Fortnite, mano, já deixa o like que fortalece, né mano? Fortalece e ajuda também. Esse jogo aqui é da hora, vou falar real, mano, se você não baixou ainda, recomenda baixar que é grátis e é foda, mano. Esse jogo aqui é da hora, mas como eu falei, eu sou nube, né? Triste realidade. Vou cair aqui, mano, aqui deve ter casinha. Tem cara que tem casinha, né? Vamos cair aqui, pra quem não sabe, esse jogo é de sobrevivência, mano. Então, o último que ficar vivo ganha. É assim, mano, tem 100 pessoas na partida, o último que ficar vivo vence. Simples, um vencedor e só, né mano? E tem outros modos também, como modo esquadrão. É, modo esquadrão só. E tem um modo em dupla também, só que eu acho que é pago. Se eu não estou enganado, posso estar falando besteira. Mas acho que sim. Marca que ninguém caia aqui, mano. Ninguém? Ok. Não tem baú aqui? Tem baú aqui, mano. Será que a gente cai nessa casa ou no baú aqui? Cai no baú aqui. Cai no baú, mano. Já vou buscar o baú. Que baú, mano? Tem porra de baú nenhum. O que eu vi, mano? Ah, cê é louco. Eu juro que eu vi um baú ali. Vamos pra cá, né? Shotguns. Uma pistolinha. Vou fechar aqui só pra ninguém pensar que eu tô aqui, mano. Não tem munição aqui. Às vezes tem uma... O resto de munição. Tá, mano. Literalmente... Vou pegar esse Shotgun só pra ninguém mais pegar. Literalmente não tem nada aqui. Não tem nada. Só uma Shotgun. Não tem nenhum baú nessas duas casas. Sério isso? Aqui deve ter alguma coisa embaixo, pelo menos. Tem que ter, né, mano? Tem que ter alguma coisinha aqui. Outra Shotgun. Nossa. Outra 12. Outra escopieta. Vou pegar um pouco de madeira. E, mano, eu sou meio surdo nesse jogo. Porque meu fone lê igual nos dois lados. Tipo, do lado esquerdo e direito. Então, quando eu escuto algum barulho, eu não sei se é do lado direito ou esquerdo. Não sei se vocês me entenderam. Eu também sou muito cego, né? Tem essa combinação. Resumindo, eu sou noob. É, mano. Pelo jeito, não deu muito bom aqui, não. Vamos, vamos já sair daqui. A gente tá dentro do safe, ao menos. Ao menos. Ó, vocês já podem ver que já tem só 60 vios, mano. Tipo, no começo, uma putaria só. Porque muita gente cai nessa idade pra pegar item de uma vez. Aí, dá aquela matança geral, né, mano? Dá aquela matança. Já que, como eu sou meio noob, eu não caio lá pra não morrer logo, né? Pra não morrer logo, né, mano? Nossa, olha onde eu costei a escada, mano. Isso que é arquitetura inovadora. Olha isso, galera. Meu Deus. Vocês estão entendendo, né, como é que é. Pegar um M4, eu gosto de M4. Eu gosto de M4. Mas eu tô meio lagadinho, mano. Eu não sei por quê. Não sei por quê. Hoje tá aqui minhas bolsas, acho que não vai vir ninguém. Se vir alguém, eu vou ficar bolado, hein? Só pra deixar bem claro. Tá, cara, eu já fui. Vamos pra cá. Tô com 40 balas de M4. Nesse jogo tem AK também, AK-47. Porém, eu não gosto muito dela, porque ela é rajada. Ela solta de 3 em 3 tiros. Essa aqui é mais de buenas. Nossa, uma outra 12, cara. Sério. Tô full shot, mano. Eu vou trocar... Eu vou largar essa 12 aqui, porque eu não tenho necessidade de ficar com ela mais. Eu gosto dessa 12 que eu acabei de pegar. Essa simples aqui, verdinha. Acho boa. Ela tem um dano aqui só por Deus. Tá, beleza. Então, não achei ninguém até agora. Aqui tem um baú. Será que eu pego? Mano, o azar é do goleiro. Nossa, pior baú da minha vida. Literalmente. Eu não peguei, mano. Eu apertei E, cara. Ih, tá meio lagadinho. Não sei. Tá meio lag. Acho que ninguém veio aqui também. Se ninguém pegou aquele baú, ninguém veio aqui também, mano. Não, alguém veio aqui sim. Tá, pô. Mas já vazou também. O cara deixou uma shot com munição. O cara deixou aquela armadilha. Botar uma armadilha aqui. Tem um baú aqui por perto. Eu não sei porquê. Não dá pra botar armadilha aqui. Ou dá, né? Ou eu só não conheço o sistema. Nossa, tem um baú aqui, mano. O cara que passou. Pegar logo esse escudo. Ficar assim, ó. Só desviando dos tirinhos que vem. Será que veio alguém aqui mesmo, mano? Acho que não veio ninguém. Eu que tô muito brisado. Não veio ninguém mesmo. É que eu vi a porta aberta. Acho que nem tem porta, né, mano? Nossa, você vê o nível da nubice, né? Tem que o cara não mande do jogo quando... Quando ele fala uma coisinha dessas. Eu tô literalmente no final do mapa. Deixa eu até olhar aqui no... No oceano, ver o que tem pra cá. Se eu cair, eu morro, né, mano? Então... Então, né? Ficar dentro do safe. Se tá lá pra aquela... Ih, mano. Lá vai ter, lá vai ter. Vai ter gente, certeza. Mas mais do que certo. Vou subir aqui nessa montanha, então. Vamos subir. Eu tô sem muito material. Mas vou pegar ali em cima, eu acho. Só vamos subindo. Vamos subindo. Vamos, mulher. Mexe essa bunda. Só vamos. Será que tem... Ninguém veio aqui, mano? Ninguém veio aqui. Tem baú? Não. Ó, tem uma... Tem uma M4... Não, uma 12 azul. Parece que é uma M4. 12 azul é melhor que 12 verde. Então, né? A gente pega. Pega um pouco de madeira. Só... Comenta aí embaixo quem joga esse jogo, mano. Eu sou um noob pra caralho no jogo. Eu tô aceitando dicas. Tô aceitando. Só preciso um pouco de madeira. Pra começar a construir alguma coisinha, talvez, mais tarde. Mas é certo que tem gente ali, mano. Então... Então, vamos... O que eu tô fazendo da minha vida, mano? Eu tô, tipo, literalmente no canto do mapa. Vou ter que ir mais pro meio. Lembrando, mano. Esse jogo aqui é sobrevivência. Não é quem mata mais, então... Eu posso não matar ninguém. Não. Uma hora eu vou ter que matar alguém. Na real, não precisa. O cara pode morrer sozinho. Mas... Provavelmente, uma hora ou outra eu vou ter que matar alguém, né? Pra ficar vivo. Vamos lá. Não tem nada pra cá. Tá, mano. Eu tô indo na mesma direção, cara. Eu fico decepcionado comigo mesmo, às vezes. Sabe? Tipo, eu não sei me localizar. Se eu ficar acima e vocês dão pra mim uma bússola dentro de um shopping, eu me perco no shopping. Olha o que tem pra cá, mano. Acho que não tem nada. Porque ainda aqui, será que eu perco o HP? Nem vou arriscar, né, mano? Nem vou arriscar. Acho que daqui eu não perco. Aí. Fui dando aquele... Aquela surfada no mapa. Eu quero achar alguém, pelo menos pra matar ou pra morrer logo. Não, só que não. Se eu ficar vivo entre os 10, top 10, eu tô feliz. Tô vendo que eu vou tomar um tiro de sniper na boca. Eu não vou cruzar o rio nem. Fodendo, mano. Mas nem ferrando que eu vou atravessar aquele rio. Ó, construíram ali, mano. Pena que fui eu, né? Aquela construção magnífica que você respeita. Tô sentindo que vai ter alguém por aqui. É o meu sentimento de... O meu... Como é que vocês dizem? O meu faro de tigre predador. Só que nunca. Tá, o safe vai fechar. Vamos ver onde é que o safe vai fechar. Nossa, logo aqui, mano. Tô feito da vida. Vamos ver se vai chegar alguém aqui. Aqui por perto. Aquele caminhão, não. Não, não. Tem ninguém vindo da safe, não? Induz a tempestade, não é verdade? De um jeito não. Vamos ficar na beiradinha aqui, ó. Só tem 31 vivos. Na real tem bastante ainda. Praticamente um terço. Está vivo. Dois terços morreram. E a vida que segue, né? Moleque neutro. Eu vou lá, hein? Eu vou lá. Menuzar é do goleiro. Ficar de M4 ainda. Eu não tenho uma M4 verde, sério. Eu achei que eu tinha uma verde. Eu não vejo ninguém, hein. Porém, eu sou cego, né? Não, tem um baú aqui, mano. Não, tem um baú aqui agora que eu vi. Tem um baú aqui. Pegar uma atadura. E GG, né, mano? Vamos sair daqui, hein. Só tinha a atadura que presta pra nós nesse baú. Ah, eu estou sentindo que eu vou tomar um tiro de sniper na cabeça, né? Vai furar meu crânio por cinco gerações, mano. Estou sentindo. Vamos subir aqui. Não dá pra subir aqui. Dá, sim. Só fazer a forcinha nas pernas aqui, hein. Que ela sobe. É melhor pular ou ficar andando reto assim, mano? Não sei. Acho que é melhor ficar andando reto, né? Porque não dá pra ver. Nó! Nó! Será que tem gente aí, mano? Será? Mas é lógico que vai ter. Quem se importa em morrer, né? Vinte e cinco, mano. Nossa, vinte e cinco. Essa partida, literalmente, eu não encontrei ninguém. Literalmente, eu não encontrei fucking ninguém, cara. Nossa, tem loot ali. Vai ter alguém mirando ali. Gente, morreu ali. Nossa, mano. É certo que vai ter gente mirando ali, não. Mas foda-se, né? A gente quer item. Nossa, quanta coisa, mano. Ih, ferrou. Os caras que passaram por aqui estão muito tonados. Certeza. Não, mano. O que eu fiz? Eu peguei a granada. Não era pra pegar a granada. Ah, tô trolando. Tô trolando ao vivo. Tá, não tem literalmente nada aqui. Só doze. Por isso que ninguém pegou nada. Não tem ninguém, mano. Aqui, literalmente. Só tinha doze ali. Na real, eu devia ter pegado a granada. É o lugar da... Da minha... Ó, tem baú aqui, mano. Deve estar aqui em cima. Não sei o lugar onde ficam os baús. Aqui, mano. Ó, tem um baú aqui. Um baú livre, mano. Nossa, escudo, hein. Tô feito. Sem de vida. Agora é só dali. Por que que eu andei, mano? Sandali. Eu vou deixar a K ali mesmo, porque eu prefiro a M4 do que a K. Então. Então vai ficar por assim. Eu vou esperar a safe. Vamos ver onde é que vai dar. Nossa, mano. Só tem 20. E o espaço já tá pequeno. É, não tá tão pequeno assim. Vamos ver onde é que vai dar a safe. Tá, deu pertinho, mano. Deu bom. Deu bom. Pegar a munição que tem aqui. Tomar uma bala na cabeça. Ó, tem baú aqui, mano. Tá porra, ninguém veio na fazenda, cara. Que palhaçada é essa? Preciso só de... Ah, esse aqui é bom, hein. Esse aqui é bom. Não, não, não. É esse aqui, né. Aí sim, hein. Aí sim, hein. Ah, aqui alguém já veio, né. Acho bom. Alguém ia ter pegado alguma coisa da fazenda, pelo menos. Ai, mano. Lag, 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 lag. Nossa, que lag. Eita, porra. Alguém atirou em mim. Certeza, mano. Já vou aqui fazer a parede, porque eu não tô de brincadeira, não, mano. Eu fiz bem no morro. Olha que gênio que eu sou. Aqui, aqui, tá bom. Eu nem vi de onde que veio o tiro. Ali, mano. Ali o cara. Ali o meliante. Porra, não acertei nada no cara, mano. Ah, não. Ferrou. O cara vai atacar um lança... Nossa, tá vindo o cara de trás dele. Mata lá, mano. Se matem, por favor. Não tô afim de morrer aqui, não. Tem dois ali, mano. Acho que só ali, mano. O cara vai pegar a costa. Nossa, o cara pegou muito a costa. Ih. Vai dar matança. Ih, vai morrer. Ih, vai morrer. Deixa ele se matar. Não vou nem meter, mano. Ah, mano. Ui, o cara já tá sem o colete. Tem outro que tá por ali. Quero ver ele voltar, mano. Quero ver ele voltar. Treze views. Ih, mano. Tô feito. Treze. E ó, já já tô praticamente na minha meta, que é top 10. Se eu morrer agora, eu tô feliz. O problema é que eu tô sem nenhuma arma de longo alcance. Tipo, a M4 é boa. É boa. Não é aqui os tiros, né? Não creio que não. Ó, tem um cara ali, mano. Ai, o cara tá destruindo ele. Tá. Acho que não vem ninguém encosta. Nossa, meu cara... Ih, travou. Aí, voltou. O cara tá full material ali. O cara vim de cima. Ah, não, mano. Não, não, não. Parei de parei. Ah, tem uma porra de árvore aqui, cara. Tem uma porra de árvore. Eu não tô afim de gastar minha... O cara sabe que eu tô aqui, mano. Talvez ele nem saiba que eu tô aqui. Tá, vamos olhar aqui agora. Top 10. Top 10, hein, mano. Já tô feliz. Tô feliz. Não matei ninguém? Não. Posso morrer sem matar? Sim. Mas... Mas... Puta merda. O cara sabe que eu tô aqui. Nossa, mano. Madeira é uma merda, hein. Nossa, mano. GG. GG, hein, mano. Vamos encarar, hein. Só pela encarada. Cadê o meliante? Tava ali, mano. Era ali mesmo. Eu achei que não era o cara ali. Vamos ver daqui a ele, tá? Ih, o cara tá ali, hein. O cara sabe que eu tô ali, mano. Eu tô sem material, mas vamos. Vamos pra cima, que se foda. Nossa, mano. Que se dane o goleiro, mano. Nossa, só vamos, gurizada. Fudeu. Nossa, o cara tá full material. E eu tomei muito hard, Nuku. Nossa, eu tô atirando em mim de longe. Ih, mano. Eu tô mais morto que só por... Ih, eu tô muito morto. Eu não vou construir aqui porque eu vou morrer. Nossa, eu tomei muito hard, mano. O cara construiu bem numa quininha maldita. Eu tô mais morto que só por Deus. Sai daqui, miserável. Não venha atrás de mim. Nossa, mano. Como é que eu não morri? Isso é uma dúvida. O cara construiu uma escada ali. O cara sabe que eu tô aqui. O cara sabe que eu tô aqui. Vamos fugir mais rápido que só por Deus. Nossa, mano. Só dá ali na construção. O cara nem sabe, mano. Ih, mano. Eu tomei muito Nuku. Eu sou meio lento pra construir ainda. Alguém fez uma escada ali. Na real, alguém tá aqui, mano. Ih, tem um cara de moito aqui. Matei, mano. Matei, matei, matei. Matei. Vamos usar o nosso... Nossa, mano. Top 6 já. Tô mais do que eu esperava. Eu não vou pegar essa arma que eu não gosto muito dela. Só ficar assim e já era. Constrói aqui, ô porra. Aí. Ih, tem alguém mirando em mim já. Nossa, o cara destruiu essa parede agora que eu vi. Tá porra, mano. Nossa, mano. Eu sou muito ruim pra construir, cara. Alguém me ajuda. Help me. Constrói aqui, ô demônio. Aí, mano. Agora sim, hein. Onde que tá os meliantes? Top 5, hein, mano. Nem eu esperava isso. Nossa, onde é que veio o tiro? Tá vindo de trás, mano. Esse cara tirou aqui. Eu tô muito cego, na moral. Ou vem de lá de cima. Não pode ser. Não pode ser de lá, né, mano. Eu não sei. Eu não sei onde o cara tá... Puta, né. Foi aqui, mano. Ih, mano. Cadê o cara? Ah, tá lá em cima ainda o meliante. Fudeu, fudeu. Fudeu. O safe deu nele. Vou ir pra cá, vendo o que dá. Peraí, mano. Eu vou pegar essa arma aqui. Só pra ver... Só pra ver se eu consigo atirar nele daqui. Nossa, acertei, mano. Acertei, mano. Você deu um tiro nele. Ah, não. Veio alguém do lado. Fudeu. O cara tem bazuca, mano. O cara me arrastou com a bazuca. O cara me matou de bazuca, mano. E eu ainda errei uns 30 tiros nele. Bom, mas esse foi o vídeo. Vamos ver quem é que vai ganhar. O cara tava com bazuca. Esse cara tava... E eu ainda podia ter matado dele, mano. Que cê é louco. Eu errei uns tiros ali e caí na pressão. Vamos ver como é que vai... Vamos ver quem é que vai ganhar, mano. Só quero ver. Acho que o cara lá de cima vai ganhar, mano. O cara fez uma fortaleza. Ou não. O cara vai destruir ali. GG pro outro. Nossa, o cara caiu. Perdeu. Perdeu as duas pernas, mano. Ah, mano. Isso aqui em quinto, acho, né? Em quinto. É. Não foi ruim. Acho até... Foi melhor do que eu pensava. Porque eu sou bem noob, né? Vocês poderão perceber que eu sou bem noobão ainda. Não matei... Não, matei um. Matei um. Eu podia ter matado esse cara, hein? Eu errei uns três tiros nez. E, mano, se você gostou de Fortnite, que é mais isso, manda o like que me ajuda. Eu vou tentar melhorar no joguinho, porque eu tô jogando ele. Tô tentando melhorar, né? É assim que a gente evolui na vida. Praticando, né? Praticando. Eu só quero ver quem é que vai ganhar, sério. E... Cara, esse cara tem muita munição. Ganhou, mano. É, o cara que matou ganhou. Então é isso, galera. Valeu. Falou, seus amigos no próximo vídeo. E é nóis. E aí... Obrigado.